Olá, este é o canal da Silvana Filgueira Historiando. Aqui você poderá assistir diversos vídeos sobre a história do Brasil e do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí, gostou do conteúdo do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações de novos vídeos. E não esqueça, siga nossa página no Facebook Educação Brasileira Historiando, o link está aqui na descrição do vídeo.